Eu tomei muito cuidado ao falar sobre Quiet On Set aqui no canal porque eu não queria ficar fazendo infinitos vídeos sobre o assunto pra não correr o risco de chegar num ponto de só estar explorando uma tragédia infantil por visualização. Eu achei que o primeiro vídeo que eu fiz sobre o documentário seria o único mas desde aquele vídeo surgiram novos desdobramentos e eu achei importante trazer essas atualizações pra vocês até porque a série documental foi tão bombada que ganhou um novo episódio nessa semana chamado Quebrando o Silêncio. Pra quem não se lembra, Quiet On Set é uma produção que fala sobre os bastidores das séries infantis da Nickelodeon e sobre como esse ambiente era extremamente tóxico e marcado por diversos tipos de abusos. Se você ainda não viu, eu recomendo você ver o primeiro vídeo que eu fiz sobre a série que eu vou deixar aqui em cima. Quer saber quais foram as consequências do documentário e o que foi revelado nesse episódio bônus? Então fica comigo que eu vou te contar, tudo só deixa eu me apresentar primeiro. Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso. É o nosso mundo pop onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, tretas de bastidores e muito mais. Então já se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais isso me ajuda muito com o meu trabalho na internet. Nesse quinto episódio de Quiet On Set, que foi gravado depois que o documentário já tinha ido ao ar, a gente teve o retorno do Drake Bell, que foi uma peça-chave na primeira parte graças ao seu relato emocionante sobre ter sido abusado por um dos funcionários da Nick, o coach de diálogos e também ator Brian Peck. Quando o Drake denunciou o Peck lá no início dos anos 2000, só a família dele ficou do lado dele e do lado do Brian Peck tinha uma lista de celebridades. Um desses famosos foi o Will Friedle, conhecido por Boy Meets World. Ele fez parte do grupo de atores que atestou pelo caráter do Brian Peck, mas depois que o documentário foi lançado, ele pediu desculpas pro Drake no seu programa de rádio. Acontece que a essa altura do campeonato, um pedido de desculpas em pessoal assim, feito num podcast aleatório, o Drake obviamente não comprou. Ele disse no novo episódio de Quiet On Set, abre aspas, Trabalhei com o Will na série de TV do Homem-Aranha e houve muitas oportunidades pra ele me pedir desculpas ou falar sobre isso. E ele nunca fez nada. Outra estrela que também escreveu em defesa do Brian Peck foi o ator Ryder Strong, também da mesma série Boy Meets World, que ficou conhecida aqui no Brasil como O Mundo é dos Jovens. Mas dessa vez, o Ryder teve uma conversa pessoal com o Drake pra se desculpar e o ator parece ter aceitado esse pedido de perdão. Ele postou no Twitter essa semana, Acabei de ter uma conversa incrível com o Ryder Strong. Estamos todos nos curando juntos. Eu só tenho amor e perdão por ele. E mais uma confusão que se gerou com o Quiet On Set foi com o Josh Peck, que contracionou com o Drake na série Drake e Josh. Primeiro porque os dois já estavam protagonizando umas brigas e uns desencontros há anos. Tinha muita especulação sobre eles não conversarem mais, sobre eles terem se afastado, esse tipo de coisa. Depois do documentário e de toda a repercussão na mídia, o Josh não fez nenhum pronunciamento público em apoio ao Drake Bell. E ele começou a ser atacado por isso, com muitas pessoas cobrando um posicionamento dele. No podcast Not Skinny But Not Fat, o Drake esclareceu que o ator falou com ele em privado. Abre aspas. Josh trabalhou em um show da Amanda, então ele viu e sabia o que estava acontecendo. Agradeço que ele tenha me chamado no particular e não tenha ido direto à mídia, porque ele estava lá comigo e viu o que eu estava passando. A gente sabia que, além do Drake, o Brian Peck tinha importunado pelo menos mais 11 crianças, mas até então a gente não sabia a identidade de nenhuma delas. Agora, no novo episódio da série, o Shane Lyons, que fez o seriado All Death, na Nick, tomou coragem para revelar que ele também foi uma vítima do coach de diálogo. De acordo com esse ator, o Brian Peck já dava uns flertes para ele quando ele tinha 13, 14 anos, e ele se lembrou de uma conversa muito estranha que eles tiveram quando estavam juntos em uma sala particular. O Brian Peck perguntou se o menino sabia o que eram blue balls, ou bolas azuis, que é um termo usado para falar que você está duro há muito tempo e que não chegou nos finalmentes ainda. Então, você está com as bolas azuis. Era esse tipo de conversa que um cara de 40 e tantos anos estava tendo com uma criança no set. E conhecendo o Brian Peck, a gente sabia muito bem aonde ele queria chegar com isso. Outra coisa interessante que rolou nesse episódio extra foi o reencontro do ator Brian Harnie, que também fez All Death, com a sua mãe, a Tracy Brown, com quem ele já não falava direito há pelo menos 20 anos. Esse distanciamento entre mãe e filho tinha acontecido lá no início da carreira do Brian, quando a mãe dele via as coisas estranhas que estavam acontecendo no set da Nick, e ela se pronunciou sobre o assunto, e o Brian foi cortado da série. Ali, ele criou um ressentimento imenso com a mãe, e isso prejudicou a relação deles para sempre, mas agora, graças ao documentário, eles voltaram a ter contato e eles se reaproximaram. Ela disse, abre aspas, Eu não estava procurando que meu filho fosse uma grande estrela. O que eu queria era criar um filho saudável. Quando ele recebeu a notícia de que ele foi dispensado da série, ele tinha apenas 13 anos, e eu vi uma alma diferente surgir ali. Naquele momento, eu disse, eu perdi. Na época, o Brian ficou com muita raiva da mãe, depois ele fugiu de casa, e eles tiveram um relacionamento muito conturbado, mas agora, com os dois sentando e falando sobre tudo que aconteceu lá atrás, eles conseguiram se acertar. E eu achei muito emocionante que a gente teve essa conexão acontecendo agora, graças ao documentário, porque nos mostra que, às vezes, falar sobre o assunto, externalizar as coisas que a gente sente, realmente resolve, realmente cura. Vamos falar agora sobre a figura Dan Schneider. Lembra da entrevista que ele deu para o canal dele mesmo, basicamente pedindo desculpas por tudo que ele podia ter causado? O Brian disse que não acreditou em uma palavra daquele vídeo. Abre aspas, Dan era ator antes de se tornar um gigante da Nickelodeon, então, eu acho que ele só nos entregou uma boa atuação. Os produtores de Quartion 7 disseram que convidaram o Dan Schneider para participar do documentário, ofereceram uma plataforma para ele se explicar, mas ele recusou e ele preferiu se pronunciar através da sua própria plataforma, porque ali ele tem mais controle da narrativa, obviamente. Já a atriz Giovanni Samuels, que também fez Aldé, contou que uma semana antes do documentário estrear, ela recebeu uma ligação do Dan Schneider, pedindo para que ela fizesse um depoimento a favor dele, para que ela desse uma aspas em favor do Dan. E ela negou. Eles ainda questionaram onde que estava esse pedido de desculpas do Dan Schneider quando a Janet McCurdy publicou o livro dela, expondo coisas horríveis que aconteceram nos sets da Nickelodeon. Ali ele não se desculpava por nada, né? Só agora que o documentário explodiu que ele tem algo a dizer. Ainda nesse trecho com a Giovanni e o Brian, a produção se aprofundou um pouco mais no racismo que era perpetuado nas produções do Dan. Isso porque no vídeo de desculpas dele, ele bate no peito e fala, ah, todo mundo tá aqui me crucificando, mas ninguém fala da representatividade que eu trazia pra TV. Eu sempre colocava atores e crianças negros nas minhas séries. Ele fala isso como se isso isentasse ele de todos os outros erros. E aí os dois atores entram em cena pra dizer que não, a realidade não era bem essa, não. Eles falam que quando você cresce como uma criança não branca em Hollywood, você aprende a contar quantas pessoas parecidas com você tem na sala. E eu tenho certeza que isso deve ser uma realidade não só em Hollywood, mas em qualquer lugar do mundo. Mas, enfim. Eles disseram que contavam quantos negros tinha ali perto deles. E era basicamente só os dois. Então essa tal de representatividade que o Dan Schneider tanto se gabou no vídeo dele, não era tão especial assim. Os atores relembram que os seus papéis eram extremamente estereotipados. Eles eram os negros da história, cheios de clichês, e só estavam ali pra preencher uma cota e pra ter aquela reação dos negros das séries infantis. O novo episódio também traz uma entrevista inédita com a atriz Raquel Lee Boleau, que participou do show da Amanda. E ela denuncia uma cena insalubre que ela precisou gravar no show infantil. Era um quadro do show da Amanda chamado Os Literais. E toda vez que ela falava pra Amanda, espirirau, ou cospe pra fora, basicamente uma gíria pra dizer desembucha, fala logo, a Amanda cuspia uma coisa na cara dela. Porque era Os Literais. Eles encontravam qualquer desculpa pra colocar uma criança tendo coisas jogadas no rosto, né? Impressionante. Enfim, a Raquel, enquanto criança, chegou na produção da Nikki e falou que tava desconfortável com isso. Porque era basicamente uma cena inteira da Amanda cuspindo coisa na cara dela. E o que a produção respondeu pra ela? A estrela do show é a Amanda. Não dá problema não. Só aguenta aí, só resolve. Não seja a pessoa difícil do set. Resumidamente, dizendo que ela tinha que aturar aquilo. Uma menininha branca, loira, gravar uma cena inteira cuspindo coisa na cara da única menina negra do elenco. Aonde que você quer encaixar essa problemática? No abuso infantil, no racismo? Fica à vontade, porque encaixa em tudo. São níveis de absurdo que as produções conseguiam fazer o checkzinho em tudo. Uma revelação interessante que a gente só teve depois que o documentário foi exibido foi de uma pessoa que se arrependeu de participar. O apresentador Mark Summers, que comandava o Double Dare, que era tipo um passa ou repassa da Nikki, apareceu na primeira parte do documentário. Mas, de acordo com ele, ele só apareceu porque os produtores enganaram ele. Ele disse que o pessoal de Quartz on Set entrou em contato dizendo que tava produzindo um documentário sobre a Nickelodeon. sobre trabalhar na Nickelodeon, sem nunca especificar qual era o teor das entrevistas. Foi só quando ele chegou lá que ele descobriu que era uma produção pra expor os podres da Nikki. Abre aspas. Eles armaram uma emboscada pra mim. Nunca me disseram sobre o que realmente era esse documentário. E então me mostraram um vídeo de algo que eu não conseguia acreditar que estava passando na Nickelodeon. E eu disse, não, vamos parar essa gravação por aqui mesmo. Em resposta, os responsáveis de Quartz on Set negaram essa acusação e disseram que desde o começo eles foram extremamente claros com todos os convidados. Eles deixaram bem óbvio qual era o objetivo da produção. E eu acredito, porque todo mundo participou e só esse cara falou ah, eu não sabia. Ou esse cara não leu o e-mail direito, né? Enfim, com tanta repercussão, é inegável o impacto que Quartz on Set teve no mundo. Muita gente, inclusive, está comparando o que está acontecendo agora com o movimento Me Too de 2017 que expôs o Harvey Weinstein e toda a cultura abusiva de Hollywood. É como se agora fosse um Me Too das estrelas mirins. E os diretores da produção disseram ao The Hollywood Reporter que estão começando a receber ligações importantes sobre uma possível nova lei que proteja crianças que trabalham com entretenimento. Pelo que mostraram nesse novo episódio, parece que existe uma brecha na lei dos Estados Unidos que quando existem adultos responsáveis trabalhando com crianças, por exemplo, você vai lá no set com a sua mãe, a emissora não precisa fazer um, assim, um check-up de todo o registro profissional e criminal de todo mundo naquele lugar. Porque se a sua mãe está junto, isso já isenta a emissora de responsabilidade. É só quando a criança está não supervisionada por um responsável, tipo, numa escola, que aí sim a escola precisa fazer o check-up de todo mundo para ver se não tem nenhum criminoso trabalhando ali. Então, basicamente, é essa brecha que existe na lei hoje. Se é um ambiente que seu pai, sua mãe, seu tio, seu responsável pode ir, não precisa ter um cuidado tão minucioso assim. E parece que isso está prestes a mudar agora. Parece que eles vão precisar fazer um check-up criminal em todo mundo que trabalha com criança, independente de ter um responsável junto ou não. Além disso, outra lei que querem criar agora é a obrigatoriedade de um psicólogo, terapeuta, acompanhando todo o trabalho infantil das Estrelas Mirins. Esse terapeuta deve, em tese, ser uma pessoa imparcial, não relacionada à empresa, contratante, para não ter nenhum tipo de segunda intenção ali no trabalho dele. É para ele realmente analisar se essas crianças estão felizes, satisfeitas, se elas não estão sendo exploradas, se elas estão em um ambiente seguro, etc, etc. Tudo isso é Festival Promessas por enquanto, são possíveis leis que podem surgir agora, mas até o momento nada aconteceu. Fora isso, eles também confirmaram que têm interesse em produzir novos episódios para crescer com Quiet On Set. Eles disseram que essa história é muito importante para acabar por aqui, que ainda tem muito mais a ser contado. Vale lembrar que existem nomes que todo mundo gostaria de ver contando a sua versão dos fatos também, como a própria Janet McCurdy ou a Amanda Bynes, ou até mesmo a Ariana Grande, pessoas que, por enquanto, ainda não se pronunciaram. Sobre uma possível participação dessas pessoas em novos episódios, os produtores disseram o seguinte, abre aspas, não queremos exercer pressão sobre quem não está pronto para participar ou compartilhar as suas experiências privadas com o mundo. Há muitas pessoas que trabalharam nesses sets das quais ainda não tivemos notícias. Quando elas estiverem prontas para compartilhar suas histórias e se quiserem compartilhá-las conoscos, ficaríamos honrados e cuidaríamos muito bem delas. No primeiro vídeo que eu fiz sobre o documentário, teve muita gente perguntando onde assistir. Por enquanto, ele só está disponível lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele chega no dia 16 de abril pelo Max. Agora me diz aí, o que será que pode acontecer numa segunda temporada de Quiet On Set que provavelmente vai sair do papel? Mais séries da Nickelodeon, mais estrelas falando? Ou será que eles podem abraçar novas histórias e falar sobre uma nova emissora? Talvez sobre as séries do Disney Channel? Com certeza tem muita história a ser contada aí. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye!